Estamos de volta com a doutora Ana Lúcia Beltrame, a sua médica de saúde da mulher aqui do Café com Jornal, que fala hoje sobre parto humanizado. Já falamos bastante coisa, né? E agora eu lembrei de uns mitos. A gente imagina que parto humanizado é aquele em que a mulher fica na banheira, com a perna toda aberta, longe do hospital, em casa, sem médicos por perto. Isso é um mito, né? O parto humanizado não precisa ser tão ruts, tão riponga assim. Não, não precisa. Na verdade, o parto humanizado pode ser sim um parto hospitalar, um parto com analgesia, inclusive uma cesárea pode ser humanizada, contanto que se tenha respeito com o paciente, acolhimento, afeto. Isso é a humanização do parto e de todos os procedimentos médicos relacionados. A Aline já citou aqui também, mas a gente fica muito na mão dos profissionais do hospital, né? Como é que trabalha você e sua equipe, doutora? Como é que é essa comunicação com as enfermeiras do hospital e as tuas prioridades pensando na tua paciente, né? É, a gente tem que ter uma briga, na verdade, né? Porque o que acontece é... O pessoal quer rodar, né? Rodar a sala cirúrgica, rodar o LDR, que é a sala... LDR significa Labor Delivery Room, que é uma sala de parto que fica dentro do hospital, que funciona como se você estivesse na sua casa. Tem banheira, tem uma cama especial e tudo mais. E o hospital, muitas vezes, quer que isso rode. Então, muitas vezes, a gente, os médicos, as obstetrizes que acompanham a gente pra condução do trabalho de parto, a gente exige, realmente, que esse momento da mulher, do casal, do nascimento, ele seja respeitado e que não vire, realmente, aí, parte da rotina hospitalar de ser rápido e uma produção em sério. Seja humanizado mesmo, né? Exatamente, humanizado. Agora, o parto normal, muitas vezes, é mais demorado do que a cesárea. Qual que é a diferença, até pra gente explicar, se tem alguma futura mamãe que tá nos assistindo, qual que é a diferença de tempo pra ela já ir se preparando, ver se é aquilo mesmo que ela quer? Olha, o trabalho de parto, por isso que chama-se trabalho de parto, né? Porque ele demora mesmo, ele é trabalhoso. Então, o trabalho de parto, ele, normalmente, ele tem dois períodos. Tem a fase latente, que é até que vai 3 centímetros de dilatação do colo dútero, e a fase ativa do trabalho de parto, que é quando começa a ter uma dilatação de 1 centímetro por hora. Portanto, a média de trabalho de parto, ou seja, desse momento que até o nascimento do bebê, ele varia de 12 a 16 horas, podendo ir até 24 horas, dependendo da fase latente. Por isso que parto normal tem que ter paciência, gente. Essa história de assim, que a gente tem informação na mão, aí com os telefones, tablets, é diferente. Parto normal tem que ter paciência. Esperar a hora do bebê, esperar a hora da mamãe, a gente não tem controle sobre isso. Agora, para as mulheres que insistem e querem ter o filho dentro de casa, como ter um parto dentro de casa, de maneira segura? A primeira coisa, se você está pensando em ter um parto domiciliar, você tem que saber se você realmente pode. Então, tem que ser uma gestação de baixo risco, que tenha menos chance de ter complicação. Escolher um bom profissional, seja ele um médico ou uma obstetriz, para acompanhar aí o seu trabalho de parto. Uma mulher que numa primeira gravidez optou pela cesárea, porque também não tinha outra opção, ela pode tentar uma segunda gravidez através do parto humanizado, sem nenhum problema, ou tem algum tipo de restrição? Não, ótima pergunta. Então, não é porque você fez uma cesárea, que sempre vai ser cesárea. Isso é um mito. Eu, por exemplo, meu primeiro parto acabou sendo uma cesárea, porque não evoluiu como a gente esperava, e meu segundo parto foi um parto normal. Então, não significa uma cesárea, não significa outra cesárea. Você pode sim, se você tiver condições para isso, ter um parto normal. Que é melhor. Só o melhor. Sem dúvida. Já falo o nome. Normal, natural, é sempre melhor. Sempre melhor. Existe um limite para forçar o parto normal? Um limite de horas? Um limite da mulher mesmo? Existem as distócias, né? Que são os nossos limites. Então, durante... Por isso que a gente precisa de alguém que acompanhe o trabalho de parto. Porque durante o trabalho de parto, pode ocorrer, por exemplo, alteração das contrações, alteração da descida do bebê do canal de parto, alteração da rotação da cabecinha do bebê. Tudo isso são distócias, que a gente fala, são alterações da fisiologia do trabalho de parto, que podem algumas vezes ser corrigidas, como por exemplo, com uso de analgesia, uso de oxigênio, às vezes o fórceps a gente precisa fazer, e outras vezes não consegue ser corrigida. E aí sim, é uma das indicações de cesárea. Só para a gente explicar melhor, o fórceps é aquela pinça enorme que a gente usa para puxar a cabecinha do bebê, quando ele de repente fica preso no caminho ali da vagina da mulher. Exatamente. Então, o fórceps, na verdade, são duas pás que a gente utiliza ou para rodar a cabecinha do bebê, ou então para aliviar o período expulsivo durante o trabalho de parto. É importante saber que atualmente o fórceps, ele é seguro, e ele é uma ferramenta importante que o obstetra tem durante o trabalho de parto. Então, existe um mito em relação ao fórceps. Ah, eu não quero parto normal se for fórceps. Então, gente, não optem pelo parto normal. É um recurso oficial. Porque é um recurso médico que, em mãos habilitadas, ele ajuda, sim, o nascimento do bebê. Toda mulher que tem uma gravidez de risco não pode fazer o parto normal? Ou tem alguns casos em que isso é possível, caso seja o desejo da mulher? Tem alguns casos que isso é possível, sim, contanto que seja muito bem monitorada a paciente e o parto seja hospitalar. Doutora, semana do Natal, essa fase do nascimento, né? A gente fica com isso muito... Falou inspirada. Queria saber como é que é para uma doutora gerar uma criança, participar de um parto. Como é que você definiria esse momento? Eu vou te falar, assim, todo mundo me pergunta como eu aguento a minha rotina, né? Porque é uma rotina estressante, cheia, assim, de grandes emoções e não tem horário para nada, tudo. Mas fazer nascer um bebê, ajudar a formar uma família, o momento do nascimento, isso não tem preço. É altamente gratificante. Eu adoro ser médica, adoro ser obstetra. E eu acho, assim, que não tem presente maior do que a gente ver um nascimento, mamãe e papai felizes e bebês saudáveis. Sem dúvida. Agora, presente bom mesmo seria que todas as mulheres brasileiras tivessem a chance de ter uma médica de qualidade como você. Ah, obrigada. Infelizmente, principalmente no SUS, a gente sabe que isso ainda não é uma realidade, mas quem sabe no futuro, Feliz Natal. Ai, Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo aí de casa. Um grande beijo a todos. Estamos de volta com a doutora Ana Lúcia Beltrame, a sua médica de saúde da mulher aqui do Café com Jornal, que fala hoje sobre parto humanizado. Parto humanizado. Já falamos bastante coisa, né? E agora eu lembrei de uns mitos. A gente imagina que parto humanizado é aquele em que a mulher fica na banheira, com a perna toda aberta, longe do hospital, em casa, sem médicos por perto. Isso é um mito, né? O parto humanizado não precisa ser tão ruts, tão riponga assim. Não, não precisa. Não precisa. Na verdade, o parto humanizado, ele pode ser sim um parto hospitalar, um parto com analgesia, inclusive uma cesárea pode ser humanizada, contanto que se tenha respeito com o paciente, acolhimento, afeto. Isso é a humanização do parto e de todos os procedimentos médicos relacionados. A Aline já citou aqui também, mas a gente fica muito na mão dos profissionais do hospital, né? Como é que trabalha você e sua equipe, doutora? Como é que é essa comunicação com as enfermeiras do hospital e as tuas prioridades pensando na tua paciente, né? É, a gente tem que ter uma briga, na verdade, né? Porque o que acontece é... o pessoal quer rodar, né? Rodar a sala cirúrgica, rodar o LDR, que é a sala... LDR significa Labor Delivery Room, que é uma sala de parto que fica dentro do hospital, que funciona como se você estivesse na sua casa. Tem banheira, tem uma cama especial e tudo mais. E o hospital, muitas vezes, quer que isso rode. Então, muitas vezes, a gente, os médicos, as obstetrizes que acompanham a gente pra condução do trabalho de parto, a gente exige, realmente, que esse momento da mulher, do casal, do nascimento, ele seja respeitado e que não vire, realmente, aí, parte da rotina hospitalar de ser rápido e uma produção em sério. Seja humanizado mesmo, né? Exatamente, humanizado. Agora, o parto normal, muitas vezes, é mais demorado do que a cesárea. Qual que é a diferença, até pra gente explicar, se tem alguma futura mamãe que tá nos assistindo, qual que é a diferença de tempo pra ela já ir se preparando, ver se é aquilo mesmo que ela quer? Olha, o trabalho de parto, por isso que chama-se trabalho de parto, né? Porque ele demora mesmo, ele é trabalhoso. Então, o trabalho de parto, ele, normalmente, ele tem dois períodos. Tem a fase latente, que é até que vai 3 centímetros de dilatação do colo do útero, e a fase ativa do trabalho de parto, que é quando começa a ter uma dilatação de 1 centímetro por hora. Portanto, a média de trabalho de parto, ou seja, desse momento que até o nascimento do bebê, ele varia de 12 a 16 horas, podendo ir até 24 horas, dependendo da fase latente. Por isso que parto normal tem que ter paciência, gente. Essa história de assim, que a gente tem informação na mão, aí com os telefones, tablets, é diferente. Parto normal tem que ter paciência, esperar a hora do bebê, esperar a hora da mamãe, a gente não tem controle sobre isso. Agora, pras mulheres que insistem e querem ter o filho dentro de casa, como ter um parto dentro de casa, de maneira segura? A primeira coisa, se você está pensando em ter um parto domiciliar, você tem que saber se você realmente pode. Então, tem que ser uma gestação de baixo risco, que tenha menos chance de ter complicação. Escolher um bom profissional, seja ele um médico ou uma obstetriz, para acompanhar aí o seu trabalho de parto. Uma mulher que numa primeira gravidez optou pela cesárea, porque também não tinha outra opção, ela pode tentar uma segunda gravidez através do parto humanizado, sem nenhum problema, ou tem algum tipo de restrição? Ótima pergunta. Então, não é porque você fez uma cesárea, que sempre vai ser cesárea. Isso é um mito. Eu, por exemplo, meu primeiro parto acabou sendo uma cesárea, porque não evoluiu como a gente esperava, e meu segundo parto foi um parto normal. Então, não significa uma cesárea, não significa outra cesárea. Você pode sim, se você tiver condições para isso, ter um parto normal. Que é melhor. Sem dúvida. Já falo o nome, normal, natural, é sempre melhor que a cesárea. Existe um limite para forçar o parto normal, um limite de horas, um limite da mulher mesmo? Existem as distócias, né, que são os nossos limites. Então, durante, por isso que a gente precisa de alguém que acompanhe o trabalho de parto. Porque durante o trabalho de parto, pode ocorrer, por exemplo, alteração das contrações, alteração da descida do bebê do canal de parto, alteração da rotação da cabecinha do bebê. Tudo isso são distócias, que a gente fala, são alterações da fisiologia do trabalho de parto, que podem algumas vezes ser corrigidas, como por exemplo, com o uso de analgesia, uso de oxigênio, às vezes o fórceps a gente precisa fazer, e outras vezes não consegue ser corrigida, e aí sim, é uma das indicações de cesárea. Só para a gente explicar melhor, o fórceps é aquela pinça enorme que a gente usa para puxar a cabecinha do bebê, quando ele, de repente, fica preso no caminho ali da vagina da mulher. Exatamente. Então, o fórceps, na verdade, são duas pás que a gente utiliza ou para rodar a cabecinha do bebê, ou então para aliviar o período expulsivo durante o trabalho de parto. É importante saber que, atualmente, o fórceps, ele é seguro, e ele é uma ferramenta importante que o obstetra tem durante o trabalho de parto. Então, existe um mito em relação ao fórceps. Ah, eu não quero parto normal se for fórceps. Mas, então, gente, não optem pelo parto normal. É um recurso oficial. Porque é um recurso médico que, em mãos habilitadas, ele ajuda, sim, o nascimento do bebê. Toda mulher que tem uma gravidez de risco, não pode fazer o parto normal? Ou tem alguns casos em que isso é possível, caso seja o desejo da mulher? Tem alguns casos que isso é possível, sim, contanto que seja muito bem monitorada a paciente, e o parto seja hospitalar. Doutora, semana do Natal, essa fase do nascimento, né? A gente fica com isso muito monitorado. Eu queria saber como é que é pra uma doutora gerar uma criança, participar de um parto. Como é que você definiria esse momento? Eu vou te falar, assim, todo mundo me pergunta como eu aguento a minha rotina, né? Porque é uma rotina cheia de... Estressante também. Estressante, cheia, assim, de grandes emoções, e não tem horário pra nada, tudo. Mas fazer nascer um bebê, ajudar a formar uma família, o momento do nascimento, isso não tem preço. É altamente gratificante. Eu adoro ser médica, adoro ser obstetra, e eu acho, assim, que não tem presente maior do que a gente ver um nascimento, mamãe e papai felizes e bebês saudáveis. Sem dúvida. Agora, presente bom mesmo seria que todas as mulheres brasileiras tivessem a chance de ter uma médica de qualidade como você. E, infelizmente, principalmente no SUS, a gente sabe que isso ainda não é uma realidade, mas, quem sabe, no futuro, Feliz Natal. Ai, Feliz Natal. Feliz Natal pra todo mundo aí de casa. Um grande beijo a todos.